E você, é sem querer, você não sai da minha cabeça mais Eu só fico aí, volta pra sonhar, me imaginar, me imaginar Eu vou fazer esse seu sonho, você não vai usar o que vai ser A alma, a alma, a alma, a alma, a alma, a alma, a alma A alma, a alma, a alma, a alma, a alma, a alma, a alma E você, é sem querer te confiar, mas que seja o melhor Mas que eu te devo, você não me dizer, eu não vai usar o que vai ser Mas quando eu vou ver seu coração